Olá, estou aqui para apresentar rapidamente mais um vídeo para vocês aí, essa quarentena que estamos isolados e eu vou fazer devagar que até me solicitaram mais uma vez a valsa das flores e daí tem alguém me pedindo também já me solicitaram como fazer a forma para o canto, vamos ver se a gente nesse vídeo aí a gente deixa mais esclarecido, vamos fazer mais uma vez aqui na mão direita rapidamente no que interessa, não esquecendo a escala de ela vai usar as duas oitavas, então você vai treinar assim, faz a outra escala, aí sim assim ó, o si bemol aqui ó, si bemol de novo no quarto dele, tá, a música, eu vou mostrar já um pouquinho de como vocês devem fazer aqui, me pediram para falar as notas, então você vai pegar o dedo 1 no Fá ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Fá, Dó, então ela vai pegar agora, aqui tem esse floreiozinho e aí vem um arpejo aqui ó, agora vai pegar Dó, Fá, Lá, Dó, lá embaixo, aqui ó, Dó, Fá, Lá, Dó, e aí vai ficar isso ó, Lá, Si bemol, daí sobe ó, Lá, Mi, Dó, 5, 3 ó, Si bemol e Lá, agora fazer mais completinho ó, isso é a primeira parte, segunda parte, ela tem uma diferença que vai pegar o quarto dedo aqui no Si e na escala direto até o Fá pegando com o 2 no Mi assim ó, vai sair do Si bemol aqui ó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá. Aqui terminou essa parte, aí vem um arpejo daí para fazer a parte para chamar o canto ó, para sair cantando ó, ou seja, Mi é Fá, Mi, Fá, Lá, Dó, Fá, Mi, Dó, isso seria o arpejo que terminou, e a parte cantada é um acompanhamento no tom de Fá maior ó, você tem um acorde de Fá, Lá e Dó, depois tem Sol com seto aqui ó, você vai ter o Mi, Sol, Si bemol com três ó, e Dó, e depois o Si bemol, o acorde de Si bemol ó, Fá, Si bemol e Ré. Então tá aqui ó, Fá, Dó, Si bemol e Si bemol. E a parte cantada você, por exemplo, vai começar aqui ó, sempre o primeiro no baixo sozinho ó, aí o Dó, Volta o Fá, agora eu vou para Si bemol ó, abaixo do Fá ali no baixo ó. Como que fica? Então por exemplo, foi numa valsa das flores, a flor vai estar aqui ó, foi numa valsa das flores, foi numa música dancei. Aí vê no dancei, no sei lá ó, tem a mudança aqui ó, pelo Dó com sete ó, e a sétima aqui no baixo ó. Era mais linda que as flores, dançando me apaixonei. Voltou o Fá ó. Continuando ó. Naquela valsa das flores, ela comigo a roubar. Olha o Si bemol. Le confessei meu amor, Fá. Dó sete. Quis os seus olhos chorar. Agora tá aqui ó, tá em Fá. Com o coração ferido. Então, com o coração já vem o Dó sete ó. Lá no Fá aqui ó. Com o coração ferido. Ela disse que querido, eu já me casei. Voltou. Voltou no Dó sete ó. Para não dar a esperança, mostrou-me a aliança, na mão que eu sou gay. E aí, a edição ó. E aí, continua nessa levada. Então, não esquecendo que cara ó. Foi numa valsa das flores, com uma moça dancei. Aí, mesmo dança ó. Era mais linda que as flores, dançando me apaixonei. Volta. Ó. Lá na terra. Lá na terra. Lá na terra. Isso é a harmonia da música Por exemplo, várias gaitas Uma gaita pode ficar pra dentro dessa Enquanto a outra Beleza, eu acredito que aí Acho que ficou claro agora Como fazer a música por inteiro E aqui a introdução Tem que sair já com o Fá no baixo Aqui entrou o Si bemol Volta o Fá Aqui no Si bemol, Dó seta E Fá outra vez Esse cuidadozinho que tem que ter Sai uma vez aqui em Fá Duas vezes em Si bemol Já voltou o Fá E mais duas vezes em Fá E caiu em Dó E volta a Fá Mesmo na subida da cordinha da escala Aqui volta a Fá Você sobe a escala Com o Fá O Dó Com sete no baixo E faz o Fá E aqui daí fica em Fá Pra fazer o arpejo Pro canto Beleza Eu acredito que tá Bastante Resumido isso aí E fácil agora Pra que você complete isso aí Eu devo ainda O ritmo do bugio Que em breve Vamos ver se essa semana Eu faço mais vídeo E quero ver se passa um bugio Também me pediram Com o Silvio do Rio Grande Lá bugio de São Francisco Em breve quero ver se Passam esse bugio aí Pra que vocês Peguem pra tocar E tem também Cana Verde E mais algumas músicas Que eu já passei Que parece que tá Dando algum problema Pra alguns Então vão me informando Que a gente vai Alterando e fazendo isso Enquanto Enquanto Podemos E estamos nessa Nessa linha E temos nossa rede social Beleza então Um forte abraço a todos Espero que em breve A gente esteja junto Novamente Tanto aqui em Rio Negro Aí no meu trabalho aqui Como no meu trabalho Em Araucária Ver como a gente Leva isso pra frente Mas por enquanto Agora como a gente É grupo de risco Como se diz Por sinal aí Mês que vem Vou completar meus 69 anos Vale lembrar isso Dia 28 de maio Pelo documento 28 de abril Até pelo nascimento Tem um mês de diferença aí Mas vale o 28 de maio Que é pelo documento Então minha gente A partir de 28 de maio Eu estou com meus 69 anos Então tem que realmente Ter um pouquinho Vocês tem que ter um pouco De paciência Um pouco de esperar E pra depois A gente se Deus quiser Retornar junto aí Poder levar Essa empreitada Essa coisa bacana aí Que é a música Beleza Então um abraço a todos aí Até então Tchau